Quando eu te olhei eu já senti calor Me chama pra onde você for eu vou Se quiser um beijo com sabor eu dou Mas amanhã baby eu vou querer de novo Quando eu te olhei eu já senti calor Me chama pra onde você for eu vou Se quiser um beijo com sabor eu dou Mas amanhã baby eu vou querer de novo Você já sabe o que eu quero meu bem Você sente sempre e muda tudo de lugar Faz um efeito lá dentro do peito Tudo tão perfeito pode acreditar Como consegue mudar tudo em tão pouco tempo Você tem a mágica no olhar É de verdade, é sincera, é tão lógico Nem perco tempo tentando explicar Você faz meu corpo acender Meu anjo na terra é você Me prego querendo saber Já me viu feliz quando eu não vou te ver Me amarra igual me prender Me vendo tão plenamente Me toca, me toca sem ter Já me viu mente quando é sobre você Quando eu te olhei eu já senti calor Me chama pra onde você for eu vou Se quiser um beijo com sabor eu dou Mas amanhã baby eu vou querer de novo Já faz um tempo que eu quero de novo Já faz um tempo que eu não sei o que é Ficar sem reflete Como eu passei a minha vida sem Não tive distância mas não consegui Seu caminho abriu diferente pra mim Se é sorte ou deixando você diz Nunca é tarde pra gente correr perigo Procurei valor em tudo mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale quase nada Procurei valor em tudo mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale quase nada Procurei valor em tudo mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale quase nada